Fala galera, Playoff é na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, Tropa, a pedido de muitos, né galera? É muita gente perguntando, ah, o que você faz no início do servidor? Galera, eu já postei bastante vídeo, né Tropa, mostrando o que eu faço no início do servidor. Mas enfim, os vídeos tem vários cortes, né galera? Sempre eu corto o vídeo, passo pra alguma parte mais pra frente. Bom galera, enfim, eu comecei o servidor aqui, olha só, esse servidor tá com 351 horas, beleza? Acabei de entrar no servidor, Tropa, tá com 351 horas. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, galera, entrou no servidor, o que que você vai fazer? Galera, esse vídeo, lembrando que eu dividi em duas partes, tá? Galera, entrou no servidor, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o lugar da base. Ali como eu marquei no mapa pra vocês, lá eu escolhi o lugar da base, tá o lugar padrão que eu sempre faço. Galera, independente de qualquer lugar do mapa que você nascer, você marca o lugar, se eu quero fazer a base aqui. Beleza, você nasceu do outro lado do mapa, do lugar de onde você quer fazer, não fique dando liberação, galera. Simplesmente vai até onde você quer fazer a sua base, farmando. Farma somente pedra e ferro, Tropa. Ah, mas eu vou precisar de Sulfur também. Galera, esquece o Sulfur, esquece a madeira. Farma só ferro e pedra, tá? O que você vai precisar no início. Isso pra quem joga solo, tá, galera? Isso é o que eu faço quando eu entro no servidor, beleza? Acabei entrando no servidor, então, galera, eu vou ir lá pra fazer a base. Quando eu chegar lá, galera, eu já vou ter ferro e pedra, que é o que eu vou precisar pra mim fazer a minha base, tá? Olha lá, tô indo pra lá. Então, enquanto eu chego lá, eu tô indo farmando tudo quanto é minério que tiver na estrada, tá? Lembrando que é ferro e pedra, apenas. Tranquilo? Ó, esse carinha aqui já, apesar de estar no início do servidor, o cara já blindou o jarvãozinho dele, Tropa, ó. Esse cara aqui fez a coisa certa, ó. Na verdade, quase certo, né? Deixou a metade da base só de ferro. Mas, enfim, deve estar upando ainda. É, mas o boa porta tá bom. Até foi inteligente. Aqui, galera, é isso aqui que você faz, ó. Você faz um quadradinho aqui e já mete logo blindagem, galera, e ninguém mais vai te raidar. Você entrou no servidor, fez isso daí, você já pode até ficar off. Lembrando também, galera, esses animais que tiver, ó, enquanto você tiver a intrabasse, é a mesma coisa. Farma minério, pedra e ferro e também farma gordura de animal e couro de animal, tá bom? E também essa ortiga, né, galera? Você farma a ortiga também pra pegar pano, né? Matou o animal, você pega a gordura, pega o pano e faz o combustível, beleza? A fórmula do combustível, todo mundo tem assim que entra no servidor, tá bom, galera? Você não precisa comprar fórmula nem nada. É... Vou formar mais essa pedra aqui. Então, galera, você vai farmando pedra, ferro e também matando os animais. Qualquer tipo de animal que você vê na frente, você vai matando, tá bom? Você vai matando, pega a gordura, pega o couro e leva pra sua base e vai colocando pra grafitar combustível, tranquilo? Aqui, ó. Aqui, eu já tô perto da base, tropa. Ó, pedra, ferro. Ó, pano. Aqui, galera, você pega o pano, ó, e coloca pra grafitar o combustível, ó. Aqui, ó. Isso aqui já deu 36 combustíveis, já dá pra gente fazer uma forja pequena. Então, galera, o que você vai fazer? Você vai chegar na sua base, vai fazer o quadradinho que eu vou mostrar pra vocês, passo a passo, tá, galera? Eu vou tentar fazer sem corte nenhum isso daqui, tá bom? Eu não vou jogar nesse servidor, tá, galera? Aqui eu tô comentando aqui no chat, como eu falo... Ó, ali eu já sei que tem uma base, né? Que estão chamando drop, provavelmente uma base grande, né, drop? Aqui, galera, eu já cheguei no lugar que eu vou fazer a base. Até quebrou o meu machadinho aqui, que eu farmei... Tá farmando até quebrar o machado, né, galera? Que quebrou o machado, não fabriquei outro, enfim. Enfim, cheguei aqui no lugar de fazer a base, ó. Já tenho 36 combustível, já tenho 2, 4K de ferro e 10K... 15, 11K de pedra, beleza? E 10K praticamente aí de madeira. E a gente já vai fazer agora o nosso quadradinho. Deixa eu tirar o machado do pedra do chão, porque senão vai bugar a fundação e não vai querer construir. Beleza, que eu vou fazer a mesma base que eu fiz do servidor anterior, que eu tô jogando ainda, galera. Que eu a base que eu falei pra vocês, que ninguém tem coragem de raidar, né, drop? Que ninguém tem coragem de usar bom pra poder raidar você. A base que, apesar de eu... é uma base que é pra você fazer o servidor com horário de raid. Eu fiz o servidor padrão e, mesmo assim, a base aguentou. Tá até agora lá, galera. O servidor já tá dominado, apenas eu no servidor. Tem os ruchadores lá, mas os ruchadores só tô esperando pelo menos um pouco desse cara em off. Vou tentar raidar eles online ainda. Eu vou tentar deixar o mínimo pulse deles em off. Também tem um outro cano no servidor também. Esse clã acaba virando amigo, dei as bombas da minha base pra eles. Enfim, galera. Esse eu vou postar do passo a passo também nesse outro servidor pra vocês, tá bom? Agora aqui, galera, eu só vou fazer aquelas missãozinhas, tá? As missãozinhas que você faz no início do servidor ali pra você conseguir a vida extra ali, né, galera? Que o... o Space, né? Eu já vou escrever base na campo pra não confundir, né, tropa? Esse aqui, galera, primeira coisa. Entrou no servidor, você vem, acha um lugar pra você fazer a base, vem fazendo... vai até o lugar que você vai fazer a base e vai indo de a pé, farmando, tá? É... o machadinho de pedra, galera, se a sua base for muito longe, onde você nasceu, você pega a pedra ali e a madeira, você pega e faz outro... fabrica outra machada de pedra na mochila mesmo. Aqui eu tô mostrando a senha aí pra vocês, galera, porque o que eu sempre falo, galera, se eu tô entrando no servidor, se eu comento no chat, é porque eu não vou ficar no servidor, tá, tropa? E eu não... por que que eu não entro no servidor mod pra poder gravar esse tipo de vídeo que vai ser vídeo rápido, que eu vou entrar no servidor e já vou quitar? Porque eu não gosto de jogar servidor mod, galera, por mais que seja só pra gravar um vídeo rápido ali, por mais que seja isso, eu não gosto de gravar. Então, galera, aqui, ó, com o combustível que eu matei os animais e fiz o combustível, já peguei e fiz a fórmula. Fiz a forja, né, no caso. Aqui eu vou só fazer as missãozinhas, galera, só pra pegar a vida extra mesmo e pegar também o bastão, né? O bastão, ele fica travado na mochila, você morre, você não perde, né, galera? Ele sempre fica travado na mochila até que você quebra. Aqui, galera, fiz isso daqui. Enquanto eu vou farmar mais minério, é, farmar rua, o que que eu vou fazer? Vou farmar rua e minério, né, agora. O que que eu vou fazer? Ó, aqui, galera, pra quem não sabe, ó, pra você colocar os minérios, ó, você vem aqui e aperta no máximo, ó. Você vai dividir no máximo de quadradinho que tiver na forja lá, tá bom? Tá vendo? Ó, aqui se você quiser dividir em três, ó, vai dividir em três, tá vendo? Aqui do lado do receber ali, ó, tem um número, ó. Agora eu coloquei em máximo, quatro, vai dividir entre os quatro. Se você colocar um, ele vai dividir entre um, ó. Ó lá, você vai colocar dois mil, é, dois carros ali, eu coloquei pra dividir em dois, ele dividiu dois carros em dois, tá beleza? Que como eu tenho quatro carros de ferro, então eu vou dividir por dois quadradinhos, então dois carros ficou um pra cada quadradinho, beleza? Então ficou quatro carros no total na forja ali queimando. E aí, galera, enquanto eu vou fazer o resto das coisas agora, o que que vai acontecer? Eu vou só terminar de fazer essa missãozinha aqui, galera. Vou colocar um baúzinho já pra colocar as coisas da forja. Então, galera, enquanto eu vou farmando, já vai queimando ferro, é por isso que você farma muito ferro, galera. Até quando você chega na sua base. Ferro e pedra, por quê? Você chega na base, faz um quadradinho onde vai ser a sua base, faz um jarvanzinho onde vai ser a sua base, e já pega e já upa diretamente pra pedra pelo gabinete, beleza? E enquanto isso, você já vai também deixando a forja ali queimando com o ferro, galera. Quando você voltar do seu farm, você já rapidamente já upa a sua base completamente pra ferro, beleza? Lembrando, galera, isso aqui é um quadradinho só onde vai ser a base. Futuramente seria uma base, no caso, como eu não vou jogar aqui, mas aqui é como se fosse o quadradinho onde seria a minha futura base. Então eu já faço quadradinho exato assim, desse tamanho. Então eu sei que com um pouco de ferro aqui que eu consegui farmar, já sei mais ou menos a quantidade de material que eu vou gastar no gabinete pra poder upar a base. Então eu já farmo mais ou menos a quantidade que eu preciso, galera, e já deixo queimando, tá bom? Lembrando, galera, aqui eu consegui farmar só um pouco de combustível, tá? Então, mas se você conseguir fazer mais combustível, você coloca mais forja pra fabricar e coloca o máximo de forja que você puder ali, beleza? Independente se você tiver solo, ou tiver em squad, ou tiver em duo aí com o seu amigo. Essa é a melhor estratégia pra você conseguir dominar o servidor solo e muito rápido, galera. E também pra você não tomar o raid, beleza? E aí, agora eu vou voltar pra rua, galera, eu vou terminar de farmar... Aqui, galera, agora a nossa missão vai ser isso aqui, ó. Agora você vai ter que avançar essa banca, beleza? Primeiro você vai intermediar, você precisa de 300 peças. E depois pra avançar, você precisa de mil peças, né? Então você precisa de 1.300 peças e depois você precisa aprender essa bomba óleo. Galera, a primeira coisa que você faz, tropa, é chegou no servidor, farm até chegar na sua base. Opa, sua base. Aqui, galera, encontrava farmando rua aqui, ó. Olha o platinose que eu encontrei, bem. Tava farmando rua aqui, galera, eu vou tentar matar ele. Oi, bem. Peraí. Platinose, não corre não, bem. Ó, galera, se você não conseguir alcançar o platinose, se você tiver correndo demais, se você tiver madeira na mochila, faz isso aqui, ó. Ó, pá, buff. Bugou. Oi, bem, tá preso aí, platina. Platina, ó o buff. Ó o banhozinho, bem. Platininho. É isso aí, galera. Sempre carrega um pouquinho de combustível, ó. Sempre carrega um pouquinho de madeira na mochila, galera. Se tiver achar alguém que tiver sem alta, você pega e buga o cara na fundação, galera. Opa. Oi, bem. Agora vai, tem. Tem. Vamos ver quem ganha, bem. Eu tenho uma cama ali pro lado de fora, galera, que se eu morrer eu tenho a cama. E ele não. E ele se eu morrer já era. Meu Deus, meu celular tá lagando tudo, tropa. Eu tô no celular e tá bugando. O celular tá quente, tá queimando a mão do alfa. Meu Deus, acende a luz que é a briga de cego no escuro, bem. Ai, acertei uma. Platina. Vai morrer, bem. Quem ganha, meu Deus do céu, é a briga de cego no escuro, bem. Acende a luz, bem. Platina. Meu Deus, não vai quebrar. Acertei dois. Acertei dois. Mais uma, ele cai. Mais uma, ele cai. Vai, Platina. Você tentou se esconder, bem. Bugou. Ai, meu Deus do céu. Acerta uma alfa, pelo amor de Deus, bem. Não morre, não, que vai ser vergonhoso. Alfa, nós tá gravando. Tá os dois lagartos, ó. Eu não sei o que é mais sério. Platina. O que é mais sério nessa brincadeira, bem. Meu Deus do céu. Mais uma, ele cai, troca. Eu não consigo acertar essa uma. Acertei. Opa, meu Deus do céu. Errei. Tem. Toma, agora morreu. Nós tá doido. Nós dois lagartos. Pronto, galera. Consegui. Galera, pra quem não sabe bugar a fundação desse jeito, você tem que colocar a fundação no chão, na frente da pessoa que estiver correndo, beleza? Ou se a pessoa estiver andando de ré, você coloca atrás aonde ela vai passar, beleza? Então, quando a pessoa for passar no lugar, você vai colocar a fundação ao mesmo tempo. Então, a pessoa vai ficar dentro da fundação, beleza? E pra... Um antiproblema disso daí, galera, pra você não acontecer isso com você, o que você faz? Aí você sempre carrega um gabinete na sua mochila. Sempre, galera. No início do servidor, você sempre carrega um gabinete na sua mochila, beleza? Ah, é por quê, galera? Quando o cara te buga... Se alguém te bugar na fundação, você rapidamente coloca uma outra fundação pro lado de fora, que você consegue construir, tá bom? E rapidamente, você já coloca o seu gabinete e você consegue quebrar a fundação e consegue sair normalmente, tranquilamente, beleza? E aqui, galera, agora você vai quebrando esses... Essas coisas aqui, ó. Tem gente que prefere fazer cartão, galera. Eu prefiro não fazer cartão no início do servidor, porque tem muita gente, todo mundo faz cartão. Então, você vai ficar morrendo, 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 e vai passar o dia que você não vai conseguir um sequer sem peça. É... Aí, fazendo cartão aqui, galera, esses baú amarelos, esses baú amarelos, esses... É... Esses latão amarelos, galera, quebra tudo, tá? Não deixa nada pra trás, quebra tudo, porque todos eles têm peça, tá? Eu sei que é ruim, os amarelos têm que bater três vezes com o bastão de madeira pra você conseguir. E agora aqui, galera, você achou, chegou em qualquer lugar que você tritura as coisas, você coloca pra triturar, enquanto isso, eu já vou aqui pegando esses combustíveis, né, galera, quebrando esses combustíveis, enquanto isso, vai queimando tudo aqui, ó. Esse chip eu não vou triturar, galera, eu trituro praticamente tudo. Eu, como não vou... Não vou triturar somente, galera, essas engrenagens e a chapa de ferro, tá? Por quê? Eu preciso de juntar dez de carro, tá? Eu preciso de juntar dez de chapa e dez engrenagens. Por quê, galera? Como eu tenho planador, então eu chego na base, eu já faço planador pra mim poder guardar o combustível, tá? Então, agora, que nem aqui, eu tô guardando combustível, ó, tô farmando combustível. Se eu tivesse o planador, eu guardava o combustível dentro do planador. Então, se eu morrer, eu não vou perder, pelo menos o combustível eu fico salvo, tá bom? Mas se você não tem o planador ou aquele negócio que voa lá, o skate voador, você simplesmente tritura tudo, galera. Pode triturar chapa, pode triturar engrenagem, pode triturar tudo, tá bom? Ó, aqui o cartãozinho verde. Beleza, agora eu vou voltar lá, vamos triturar essas coisas. É, essa estante também eu não vou poder triturar, galera, porque eu vou precisar dela também pra colocar ela dentro da base, tá? Eu vou precisar de três delas dentro da base e uma pra mim poder prender. Então, eu preciso de quatro delas. Por isso, elas também não vou poder triturar também, né? Apesar que ela dá uma chapa só de ferro, galera, então, é, uma chapa só, então você tritura isso, você vai pegar uma chapa, vai pegar dez peças só, né? Beleza, aqui não tem caixa, geralmente em cima desses carros tem caixa, né? Esses caminhãozinhos. Lembrando também, galera, eu dividi esse vídeo em duas partes, tá bom, galera? O vídeo ficou muito longe, ficou quase uma hora de vídeo. Então, eu dividi esse vídeo aqui em duas partes, um ficou com 16 minutos, outro ficou com 22 minutos, se eu não me engano. Então, amanhã você vai ter já a segunda parte, tá, galera? Mas é tudo continuação do mesmo dia, tá, galera? Isso aqui é coisa de três horas de servidor que eu fiz, tá bom? Eu entrei nesse servidor aqui, joguei umas três horas e rapidinho só pra poder gravar esse vídeo pra vocês. É tentar gravar, galera, sem cortes, tá? E como eu tava falando da base, galera, a base que eu tô fazendo é a base que deu muito certo da tropa. Eu não posso postar ainda, galera. Eu sei que tem muita gente que tá com curiosidade, né, galera, pra saber como é que é feita a base, né, que ninguém tem coragem de raidar. Galera, por enquanto eu não posso gravar ainda, eu já tá gravado o vídeo, mas eu não posso postar ainda porque eu ainda continuo usando esse servidor. Continuo usando esse modelo de base. E, galera, ele ficou muito insano, tá, galera? Mas eu prometo que vou mostrar pra vocês esse tipo de base, tá bom? Esse modelo de base. Mas no momento eu não posso postar, galera, porque tem rushador no servidor e eu tô com essa base no servidor, beleza? E aí, se eu mostrar onde que tá o loot, os caras vão lá e vão simplesmente direto no loot, né, tropa? E aí, ferrou. É, bom, galera, aqui, ó, como eu tinha feito no servidor que eu tô, eu tô naquele lugar ali, tropa, ó. E aqui, eu sei que isso aqui é uma base boot, tropa, ó. Isso aqui é uma base boot e eu tô com uma bomba óleo aqui que eu consegui naquelas caixas, né, galera, em cima do caminhão. E a outra que eu consigo resgatar, tropa, aqui das missãozinhas que você faz ali, missãozinha diária, né? Essa aqui, ó. Você faz essas missãozinhas, essas coisas ali e você simplesmente consegue, né, tropa, a bomba óleo. Eu já coloquei uma lá, agora coloca a outra, pronto. Você já quebra aqui ou então você quebra com baú, com bação mesmo. Se você não tiver bomba nem nada, quebra a fundação ali, galera. Eu sei que demora um pouquinho, mas quebra a fundação ali, né, tropa, da... da onde tá o gabinete, você quebra o gabinete de qualquer jeito, né? Ou então você quebra só os baús mesmo, sendo que é o loot do gabinete. Pra quem não sabe, ó, o loot do gabinete tem peça, tá? Então, como eu tô no início do servidor, eu acabei de entrar no servidor. Então eu preciso muito dessas peças, preciso muito de pedra, de madeira, enfim. Preciso de todos esses loot, o máximo de loot possível, né, tropa? Aqui pra liberar espaço, galera, eu vou pegar e vou colocar o gabinete pra fabricar. Com a madeira, com o... tem pano e... E óleo, né, de gordura de animal. Ah, aqui, galera, ó, não precisa quebrar a fundação não, tropa. Acho que cada vez muda o loot, tropa, porque da outra vez que eu peguei essa base, não tinha essas bombas aqui na... É, em cima, né, tem esse baú, né? Então, isso aí, galera, você quebra o mesmo baú, geralmente vai, se tiver vindo bomba também, você pega o loot dela e quebra o gabinete, né, tropa? Ou pega um, né, se não tiver, pra resgatar a sua... A sua bomba da missão de ar ali ainda. Então, se não tiver nada, ou não tiver outro jeito, você simplesmente quebra a fundação mesmo, galera, ou quebra o baú mesmo, leva o loot embora, depois você volta e espera entrar em decay, mas vai demorar muito, provavelmente pode ter outra pessoa que acha também. Ó, aqui nós conseguimos já 300, pobre, galera, ó, 300 pólvora, já dá pra fazer 5 bombas, 5 bomba óleo. Já temos bastante peça, né, galera? Já dá pra gente intermediar a banca, já dá pra quase avançar a banca. Lembrando que nós já temos quase um caro de peça lá na base também. Então, a gente, o que a gente precisa, galera? Você precisa, no começo do servidor, colocar a sua base pra ferro, estudar a bomba óleo e avançar a sua bancada, tá? Colocar ela pra avançada, beleza? Então é isso, galera, eu vou levando esse loot aqui pra base e amanhã tem a continuação desse vídeo, beleza? Valeu, tchau, obrigado, fui! Se inscreve no canal, bem! O que é isso?